Capitão do Capeta Livre roba, perdendo toda a nação Os idiotas que rodam, capitão do capeta Capitão do capeta, capitão do capeta Esses idiotas rodam, capitão do capeta Logo as suas quadrilhas irão estar na grade Logo as suas quadrilhas estarão dentro da grade Patriotas otários Patriotas otários Capitão do capeta Papando o ovo esquerdo, direito Capitão do capeta Capitão do capeta Papo as suas quadrilhas irão estar na grade Capimrak Pandoras otários Capitão do capeta